E já que o celular faz parte da vida de grande parcela da população, que tal usá-lo também para cuidar da saúde? De olho nisso, o governo federal lançou um aplicativo que estimula hábitos saudáveis de saúde. 46% da população brasileira é sedentária. A falta de atividades físicas aumenta as chances de desenvolver problemas de saúde, como obesidade, hipertensão e até câncer. Nesta semana, o Ministério da Saúde lançou uma plataforma com informações especializadas para conscientizar a população da importância de melhores hábitos de vida. O portal Saúde Brasil tem conteúdos e serviços baseados em quatro pilares. Ela é bem simples, assim, quando você entra no site, você faz um cadastro breve e logo vem um questionário que você vai respondendo algumas perguntas super autoexplicativas. E após isso, ele te mostra, nos quatro enfoques da plataforma, o que você está precisando melhorar. Que é, eu quero me exercitar, eu quero ter um peso saudável, eu quero emagrecer e eu quero parar de fumar. E ele te dá várias dicas. A ferramenta reúne conteúdo, serviços para estimular a população a mudar os hábitos por uma vida mais saudável. E um dos primeiros passos é melhorar a alimentação. Tem algumas coisas básicas que todo mundo tem que tentar cumprir, que é comer o mais natural possível, ter sempre um prato colorido, com bastante variedade de salada, legumes, verduras, comer pelo menos uma porção de fruta, diminuir o máximo que conseguir o consumo de industrializados, diminuir o açúcar e o sódio dos alimentos, porque hoje em dia os alimentos já vêm muito ricos disso e se a gente ficar adicionando é bem complicado. Além da mudança da alimentação, a prática de exercícios físicos é essencial para a melhoria do corpo. E não é só por uma questão de estética. Uma questão que eu sempre priorizo é que saúde em primeiro lugar e através da atividade física a estética vem de consequência. Então a gente tem que buscar sempre colocar atividade física no meio do dia a dia da gente. Outra questão importantíssima é aquela pequena fase. Posso tirar tantas horas para fazer alguma outra coisa, atividade? Por que não 45 minutos para fazer uma atividade física, né? E foi pensando na saúde que o Renato começou a praticar exercícios físicos. Em apenas seis meses ele perdeu quase 10 quilos. A minha família também tem um histórico de pressão alta e eu estava já um pouco mais gordinho e aí o pessoal me chamou a atenção e aí eu comecei a procurar um médico, nutricionista, academia. Eu acho também um problema de família, né? De genética. Melhor pagar academia do que pagar remédio depois, né? A Marlúcia mudou a rotina já tem alguns anos. Dedica duas horas do seu tempo às atividades físicas e garante que hoje tem uma disposição bem melhor. Disposição, né? Da disposição. Porque a idade, né? Ela encarrega, né? De te maltratar. Se você não tiver uma atividade física, uma alimentação saudável, não tem ânimo, né? O ânimo é te dar, é você exercitar, né? Trabalhar o corpo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.